Vamos fazer essa puxada aqui, fazer o primeiro movimento só E abafou Abafou Segundo movimento Abafou E o terceiro movimento é o polegar antes de iniciar Agora eu vou fazer a troca Sol maior Ré maior Dó maior Como dobramento da nota Sol aqui E o Sol maior Ré maior com o tempo contrário Vamos lá Ré maior